Foi um pedido dele, como ele é o aniversariante, a gente atende, né? É Tori Caymmi e Paulo César Pinheiro Ah, o amor custa tanto Parece que o encanto, o cotidiano desfaz Feito um gesto, jogado num canto De um velho piano, que não toca mais E ele estende seu manto Feito um soberano, que vem como um santo Mas parte profano Parece um cigano Não volta jamais Ah, o amor causa espanto O amor é o engano que traz Desengano por trás E no entanto, todo ser humano Por ele faz plano demais Erra demais Ah, é o amor barco tonto Num vasto oceano De riso e de pranto De gozo e de dano E como é mundano Não para no cais E quando quer paz E quando quer paz É tarde demais Ah, o amor causa espanto O amor é o engano que traz Desengano por trás E no entanto, todo ser humano Por ele faz plano demais Por ele faz plano demais Erra demais Ah, é o amor barco tonto Num vasto oceano De riso e de pranto De gozo e de dano E como é mundano Não para no cais E quando quer paz É tarde demais De riso e de pranto De riso e de pranto